Eu nasci e cresci em São Paulo, dentro de praticamente uma comunidade. A minha mãe, ela é a irmã mais velha de vários irmãos. Todos os irmãos da minha mãe sempre moraram no Nordeste. Até que um dos irmãos da minha mãe veio morar em São Paulo pra tentar uma vida melhor e automaticamente ajudar a minha mãe. Porque minha mãe, mãe de cinco filhos. E a gente nunca teve pai, então ela teve que lutar sozinha, correr atrás, conseguir dar o melhor pra gente. Eu era muito apegada com a minha mãe, porque eu era uma criança, apesar de ter irmãos mais novos, inclusive minha mãe tava de resguardo de dois meses, quando ela praticamente voltou a trabalhar. E nós que éramos um pouco mais velho, tipo meu irmão mais velho, dois anos mais velho que eu. Então ele tinha seis pra sete, eu tinha quatro pra cinco. Então a gente cuidava dos bebês. Então nós éramos crianças cuidando de crianças. E como a vinda do irmão mais novo da minha mãe, pra São Paulo, pra nossa casa, era um adulto ajudando a gente a cozinhar, a fazer as coisas de casa, e confortar mais a nossa moradia ali, né? E a minha mãe. Eu lembro que eu tava desenhando, fiz uma arte de criança, acho que eu fui colar papel com cuspe em vez de cola, não lembro. E minha mãe chamou minha atenção e brigou comigo. E quem é criança sabe, ser chamada atenção, levar uma bronca da mãe ou do pai, dói, né? Por mais que é bobeira, meu coração doeu muito. Eu era uma criança de quatro anos. E eu chorei, eu chorei. Eu lembro que eu chorei muito esse dia. Chorei bastante no meu canto, sabe? E o meu tio tava deitado no sofá e me chamou. Ele falou, não chora. Secou as minhas lágrimas e pediu pra eu sentar ali, deitar do lado dele no sofá. E foi o que eu fiz. Eu deitei ali do lado do sofá e ele começou a fazer assim, carinho no meu rosto, secar as minhas lágrimas, falar pra eu não ficar triste, pra eu não ficar chateada. O que me confortou muito, né? Porque eu não tinha essa atenção, esse mimo. Então, eu me senti muito aconchegante ali onde eu estava. Até que não sai da minha cabeça de jeito nenhum que os carinhos dele começou a percorrer pelo meu corpo, né? Ele não fez carinho só no meu rosto. Ele foi descendo, foi fazendo no braço, depois ele foi fazendo na perna e de repente ele estava fazendo carinho até na minha parte íntima. Inclusive, colocou a minha mão na parte dele. Eu era muito criança, eu era um bebê praticamente, quatro anos, mas eu lembro dele falando, pode pegar, o tio tá aqui. E assim, não sei, eu sabia que não era tão legal, mas o carinho dele, eu tinha chorado muito, somaram pra eu ficar sonolenta e com as acarícias, eu comecei a dormir. E eu não lembro de mais nada, eu lembro que eu dormi. Eu tenho um flash dele em cima de mim, mas eu não sei se isso é verdade ou talvez eu não queira acreditar que isso é verdade. Só que depois daí, as coisas começaram a ficar piores na minha casa. Porque as crianças foram crescendo, minha mãe chegava do trabalho, muita gente reclamando e um irmão brigava com o outro por besteira, brigava aqui, brigava ali, minha mãe chegava cansada, ela queria descansar, ela não queria queixas, ela não queria discussão. Ela queria só que a gente cuidasse um do outro, ficasse tudo bem e que a vida seguisse em paz, porque a gente tinha o apoio dela do mesmo jeito que ela era o nosso apoio. Só que nós éramos crianças, né? Então, as falas dela acabavam influenciando para que as atitudes que aconteceram comigo fossem mais marcantes do que já eram. O meu tio, que cuidava de mim, que era para me proteger, me ajudar e cuidar da gente, começou a ficar obcecado por mim. Ele queria que eu fizesse tudo que ele mandasse, ele que fazia comida, ele que me dava banho, ele que vestia minha roupa, e eu era obrigada a fazer tudo. E ele aproveitava de todas essas oportunidades para fazer o que queria comigo. Brincar com o meu corpo, passar a mão, sabe? Se satisfazer do jeito que ele queria. E isso foi ficando cada vez pior, cada vez mais profunda, essas dores, essas mágoas. Eu já não sabia o que fazer e automaticamente era a minha vida. Eu não sabia também o que era certo ou o que era errado, né? O tempo foi passando e eu tinha raiva daquela situação. Eu falava para ele, para ele parar, que eu não gostava do que ele estava fazendo. Mas ele não queria me dar muita corda não, sabe? Ele acabava brigando comigo, falando para mim que eu era obrigada a fazer o que ele queria, senão ele ia inventar mentiras para minha mãe. E ele tinha um poder de voz muito grande dentro da nossa casa, né? Poderia juntar os cinco filhos falando na cabeça da minha mãe que não dava uma palavra do meu tio. Então, acabava que isso fazia a gente respeitar ou ter medo, não sei, da opinião do que ele falava e do que ele queria. Bom, o tempo foi passando, ele começou a ficar cada vez pior e eu cada vez melhor, porque eu já estava mais independente, com sete anos de idade eu já não queria que ele me desse banho, eu já sabia limpar a casa, eu já sabia fazer comida, eu já sabia cuidar de mim. Inclusive, eu aprendi tudo isso para me livrar dele antes, sabe? Porque eu sabia que ele fazia aquilo comigo porque a minha mãe deixava a responsabilidade em cima dele. Mas se a minha mãe visse que eu conseguia fazer sozinha, talvez eu não seria mais preciso ele fazer isso. Ele poderia, por fim, arrumar um emprego fora de casa e me deixar em paz. E várias vezes, sabe? Várias vezes eu sofria, eu chorava, ele me batia, tinha vez que ele olhava para mim e falava assim para mim, você é obrigada a fazer o que eu mando, quem mandou você nascer bonita? Então, eu achava que eu merecia passar pelo que eu passava porque eu era bonita. Então, eu falava, por que eu sou bonita? Por que eu não sou feia? Hoje eu entendo que, independente se eu fosse feia, eu fosse bonita, ele faria do mesmo jeito. Porque o que ele queria tirar de mim era a inocência, não era a beleza. Entendeu? Já teve várias vezes dele pegar, dele me apertar. Tinha hora que ele me sentava na frente dele e queria que eu olhasse dentro dos olhos dele. E eu não olhava, eu não fazia contato visual com ele, sabe? Não fazia, porque era o que ele queria. Então, tudo que ele queria, eu tentava não fazer. E isso começou a estressar ele, começou a deixar ele agressivo, começou a deixar ele com ódio de toda aquela situação. Tinha hora que ele pegava assim, ele fechava o punho com a mão, sabe? Ele mordia assim, com ódio, com muito ódio. Aquilo me assustava muito, eu não entendia por que ele tinha aquele ódio de mim. Às vezes ele dava murro na parede, ele xingava, ele gritava. E isso com os meus irmãos em casa. Inclusive, o meu irmão mais velho, quase não ficava em casa. Ele, às vezes, nem voltava da escola, sabe-se lá o que que ele tava fazendo na rua. E era assim, meu irmão mais velho, eu, dois meninos mais novos e uma menina. Mais novos e uma menina. Então, tipo, eram cinco irmãos no total. E como o meu irmão mais velho, às vezes, ficava pra rua, meu tio cuidava de mim e dos meus irmãos pequenininhos, ele não mexia com os pequenininhos, ele mexia só comigo. Entendeu? Que era maior. Então, eu fui ficando cada vez mais fria, cada vez pior. E quando a minha mãe chegava dos serviços que eu queria contar, eu queria falar, eu queria, tipo, pedir ajuda, pedir socorro pra minha mãe. Ela nunca queria ouvir, ela nunca tava pronta, ela nunca tava com os ouvidos, sabe? Então, eu pedia todos os dias pra tentar morrer, sabe? Tipo, eu já pensei em matar diversas vezes, mas eu também já pensei em matar o meu tio diversas vezes enquanto ele dormia. tinha jeito, sabe? Mas ao mesmo tempo eu pensava, será? E como eu disse, como eu acreditava que eu merecia aquilo, eu colocava tudo que eu acreditava em dúvida. Então, eu de verdade não sabia como agir dentro dessa situação até os meus nove anos de idade. Depois de anos de abuso de tudo que aconteceu, por fim, com nove anos, eu já tava adulta o suficiente pra cuidar de mim ao ponto da minha mãe por fim falar que o meu tio já não precisava porque eu já tava demonstrando que eu conseguia cuidar não só de mim como dos meus irmãos pequenos. E aí, o meu tio que já tava caído nas drogas por fim conseguiu arrumar um emprego. Aí é que eu penso, você acha que eu tive paz quando eu cheguei nos meus nove anos e o meu tio foi trabalhar? Não. Aí é que as coisas começaram a piorar porque o meu irmão mais velho do que eu começou a ficar muito agressivo. Eu tava com nove, meu irmão já tava com onze chegando pros doze e ele tava muito bruto, ele tava muito rígido, ele tava muito mal. Teve um dia que ele começou a me bater, eu não lembro nem o porquê que ele começou a me bater daquele jeito, ele colocou um saco na minha cabeça, sabe? Tipo no filme, ele queria fazer comigo tipo no filme Tropa de Elite que os ladrões pegam os bandidos colocam saco na cabeça e quase mata ele sufocado. Meu irmão fez isso comigo, sabe? Ele só me matou porque ele tava fazendo aquilo por diversão, então ele me batia muito e ele começou a invadir o meu quarto pela noite, ele tentava abusar de mim também, mas isso vir do meu tio era uma coisa que eu cresci com aquilo e eu lutei a vida inteira sozinha pra conseguir me livrar dele. Pra quando eu conseguir livrar do meu tio, meu próprio irmão fazer isso comigo, foi muito difícil, foi muito doloroso, sabe? passar por toda essa situação. Mas como eu já era grandinha, já conseguia me defender, eu falava pra ele que eu sabia o que ele tava fazendo, o que ele tava fazendo de errado, ele dava morro na minha cara, morro na minha boca, me empurrava, batia minha cabeça na parede, me sufocava. e teve uma vez que eu nunca vou me esquecer, que ele me chamou pra brincar, e assim, meu irmão nunca tinha me chamado pra brincar, então qualquer pedacinho de afeto vindo dele, pra mim era grandioso, e ele me chamou pra brincar na casa de uma vizinha, que tinham dois meninos e uma menina, sabe? E ele era próximo desses meninos, então eu falei, que legal, né? Eu vou conhecer os amigos do meu irmão, que bom, talvez ele tava amolecendo o coração e ia passar a ser legal comigo. Quando eu cheguei na casa da vizinha, ele tinha feito uma troca, sabe? Com os meninos, ele me jogou pra dentro do quarto com os dois meninos e falou, vai, fica calada e faz tudo que eles pedirem. Em troca de mim, ele ficava com a menina, ou seja, tanto os dois meninos estavam ameaçando a irmã pra ficar com o meu irmão e o meu irmão me ameaçando pra ficar com os dois meninos. Eles fizeram essa troca e eu lembro que, como eu era muito pequenininha, que eu tinha nove anos, eu lembro deles tentando penetrar em mim de todos os jeitos e eu lembro deles falando um pro outro assim, ela é muito pequena, eu não consigo, eu não consigo, ela é muito menininha ainda, como é que a gente vai fazer? E eles me viraram de todos os jeitos, mas eles não estavam conseguindo fazer o ato comigo porque eles não estavam conseguindo encaixar em mim, porque eu era muito criança, né? e pela glória divina de Deus, uma tia minha que não ia na nossa casa há muitos anos chegou lá e os meus irmãos pequenininhos que estavam sozinhos em casa falaram que a gente estava brincando na vizinha. Então, minha tia bateu no portão, achou que a gente estava brincando e aí a gente saiu e eles não conseguiram fazer nada comigo. Eu não tive coragem de contar isso pra ninguém, eu não tive coragem de falar o que aconteceu porque automaticamente eu não sentia, não sentia que eu podia falar, até porque eu não sabia as palavras que eu usava pra falar isso pra alguém, né? E o que mais me doeu mesmo é que aí o meu irmão começou a levar os meus irmãos pequenininhos pra dentro do banheiro e ele fechava a porta e eles ficavam um tempão lá dentro do banheiro e eu sei que o meu irmão fazia com eles lá dentro, sabe? Porque o meu tio fazia isso comigo antes e eu ficava tipo por que ele não faz isso comigo que sou a mais velha? Por que ele tem que fazer isso com os meus irmãozinhos pequenininhos? Entendeu? Várias vezes eu falava pra ele pode deixar que eu tô banho e ele me empurrava mandava eu sair pegava os três na maior agressividade levava lá pra dentro já ouvi choro já ouvi escândalo deles já ouvi meu irmão bruto dentro do banheiro e eu ficava tipo por que? Várias vezes também eu já pensei em me oferecer sabe? Falar pra ele assim mexe comigo mas deixa eles por favor não mexe neles sabe? Meu tio mexeu comigo a vida inteira eu já tô acostumada já eu vinha ao mundo pra sofrer pra servir o homem e sexo é ruim mas se é isso que você quer então faz comigo sabe? mas eu não tinha forças eu não tinha forças pra mais nada eu tava cansada eu tinha conseguido me livrar daquilo então eu sofria muito minha mãe não via ninguém via ninguém ajudava isso sempre foi muito triste e eu sei que todo mundo vai ficar cheio de traumas e de problemas assim como eu e assim hoje o resultado de tudo isso é que eu sou uma menina completamente cheia de traumas tenho problema de sono tenho depressão não gosto que ninguém me toca sou cheia de problemas e de verdade eu não tenho coragem de contar isso pra ninguém eu não tenho coragem de pedir ajuda com ninguém meu tio falava que eu não prestava meu tio falava que eu tinha que fazer tudo que ele mandava e quando ele não conseguia abusar de mim ele mandava eu ser igual a empregada da casa e as vezes eu lavava o banheiro se não ficasse do jeito que ele queria eu mandava eu lavar de novo ainda falando que eu era imprestável mesmo eu fazendo tudo várias vezes ele falava que eu ia dar pra comunidade inteira que eu não ia prestar que eu não ia ser nada sabe? e as vezes eu fico pensando assim eu posso não prestar mas não porque eu vou dar pra comunidade inteira e sim porque eu não vou prestar pra conseguir ser uma boa profissional eu não vou prestar pra ser uma boa mulher uma boa pessoa uma boa namorada uma boa esposa uma boa mãe eu penso que a parte que eu não vou prestar é essa parte na vida sabe? e isso me dói me traumatiza enfim não tive coragem de contar pra ninguém essa história na verdade eu espero que as pessoas consigam assistir esse vídeo e assim eu possa expressar a minha história e contar pra todo mundo o que vem acontecendo comigo desde a minha infância Oi My Cats tudo bem com vocês? essa história é muito triste ainda mais quando ela fala que o próprio irmão fazia com as crianças é provavelmente por ele ser uma criança também de 13 anos de idade ele também deve sofrer teve sofrido os traumas em algum lugar ele também pode ser que foi abusado em algum lugar ensinaram isso pra ele em algum canto também sexualizaram ele de algum modo eu não sei o que passou na cabeça de um menino de 13 anos pra ele ter as atitudes que ele tava tendo mas algo também fez com que ele ficasse mal com que ele ficasse doente ao ponto de fazer o ato que ele tava fazendo de ser agressivo porque ninguém nasce agressivo o mundo é que faz isso com as pessoas é nítido durante a história inteira a falta da mãe a falta de apoio a falta de diálogo a falta de carinho a falta de atenção é quando a gente tem muita criança muita gente brigando por pouca coisa brigando por bobeira brigando por um brinquedo brincando por uma coisa assim satura e essa saturação levou a um ato tão grave tão grave tão grave que a mãe não queria ouvir mais nada o que é errado de certa forma ela teve 5 filhos ela tem que se dividir no trabalho mas ela tem filhos e é uma responsabilidade que não tem como você fugir a não ser você escolher não ter filhos então é muito triste ver que essas crianças provavelmente todas vão ser traumatizadas não só a menina de 9 anos como a criança de 13 anos que também praticou abuso provavelmente na vida adulta se ele não continuar fazendo isso com outras mulheres ele vai ser completamente se sentir culpado se sentir mal vai ter muitos problemas na vida dele muitos traumas também muita dificuldade de ter relacionamentos de conseguir um bom trabalho essas crianças também então é uma rede inteira doente é uma rede inteira cheia de problemas e é por isso que a gente traz essas histórias no canal porque ela chora muito ela fala que nunca teve coragem de contar pra ninguém a esperança dela é ela conseguir mostrar esse vídeo pra algumas pessoas da família porque ela não sabe usar palavras pra isso por isso que é tão importante a gente falar sobre educação sexual gente não ensinar sexo pros nossos filhos é ensinar como se proteger desses tipos de abuso e se acontecer tal ato que essas pessoas possam conseguir se expressar sabe porque não adianta você querer tampar o sol com a peneira você saber que um filho que uma filha que ela tá sendo abusada e você querer tampar esconder isso dela porque ela não vai conseguir esconder e uma hora quando for sair pode ser que saia na vida adulta e essa pessoa tem muitos problemas muitos traumas se você não tem ajuda diz que sem se você mora na comunidade não tem como você ligar pra polícia tenta buscar refúgio aí com quem protege a comunidade já contei histórias assim antes tem gente que protege a comunidade que não aceita esse tipo de ato sabe que não quer de jeito nenhum não tenha medo é o seu futuro é o seu direito o corpo é seu as regras são suas e mande sua história gente por favor faça oração pra vida dessas pessoas pra vida de todas essas crianças que sofrem abuso não se calem diz que sem denuncie se você também já passou por isso me mande sua história deixe nos comentários o que você achou desse vídeo curta, comenta e compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo